É difícil dizer, pode nos derrachar Nosso canto de amor pode se acabar Pois vive mulher, pensa só de sorrir Não deixa o negócio, poder de amor É como uma espalda Qual é a relação, traz como uma espelha Não vou guardar de ti toda a paixão O sentimento de morte Só já deixou a criança É como uma espalda O sentimento de morte Não deixa o negócio, poder de amor Não deixa o negócio, poder de amor A paz tem que renascer Não deixa o negócio, poder de amor 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 É difícil, é difícil dizer Qual é a relação, poder de amor Não deixa o negócio, 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 poder de amor Amém. Amém.